Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Mais um dia de... caramba, quantos aqui? Mais um dia de viagem, estamos recebendo pra tomar o café da manhã agora O café da manhã é delicioso, pra depois a gente aproveitar o dia, né filhota? Peraí que o elevador chegou e eu fico com vergonha de gravar Gente, cafezinho da manhã, já tô até finalizando, o jogo foi trocar a Chloe, mas já tá voltando Depois vamos de parque, eu esqueci meus remédios em casa, então eu vou ter que ir comprar As vitaminas, sabe? Tanto o levotiroxina, né, que é do hipotireoidismo Eu tenho que tomar, não dá pra ficar uma semana inteira sem tomar Então eu vou passar na farmácia e comprar Como o sulfato ferroso, esqueci também Mas enfim, tomando cafezinho aqui, Chloe Maria não tá querendo comer, gente Tá ansiosa, quer ir pra piscina O problema é que se não comer, eu vou pra piscina, nesse sol quente Né? Aí vamos ver, eu já fui trocar ela lá, a Flop já tá voltando Gente, nota mil A variação de cardápio Não gravei pra vocês porque tava assim, ó Tipo, ou eu pego minhas coisas ou eu gravo Porque tinha muita gente, muita gente pegando ao mesmo tempo Então eu, no máximo que eu ia conseguir fazer era atrapalhar as pessoas, tá? Ficar ali pro celular enquanto o povo quer se servir Então não gravei, tá bom? Se nessa semana, durante a semana pode ser que seja mais vazio aqui, eu não sei Porque hoje é domingo, né, fim de semana Eu não sei como é que funciona que esse pessoal pega assim na semana toda Mas como a gente vai ficar a semana toda aqui Se algum dia eu consigo um mais vazio Aí eu venho e gravo pra vocês, tá? Só pra vocês terem uma noção, assim, como é bem variado Mas eu gostei bastante Quem sabe aí, ó Deus abençoa Numa próxima a gente não consegue uma parceria Um desconto gostosinho pra vocês Quem sabe? Não se pode parar de sonhar, entendeu? Mas é isso Mas também, de qualquer forma, se fosse uma parceria, gente Pra eu voltar aqui Eu e o Jonathan tava conversando sobre isso da distância, né Foram cinco horas e pouco A gente só fez uma parada No finalzinho, a Chloe vomitou Ela passa mal no carro Então no finalzinho, ela vomitou E assim, imagina cinco... Ui, meu amor! Você trocou? Ouvidinha Enfim, gente, como eu ia falando Imagina cinco horas de viagem Com dois Então vai demorar um pouquinho aí pra gente fazer Mas... Vale a pena Decidimos que hoje é dia de parque, né, amor? Hoje é dia de parque, né? Dia de parque Tá cheio Chloe Maria vai... É, que é domingo, né? Vai tá gostoso mesmo Amanhã não abre, né? Amanhã não abre nenhum Só que... Então, amanhã a gente curte a piscina daqui do hotel Porque... Segunda não abre os parques Mas aí, terça abre, né? E aí eu acho que vai ser mais vazio É, terça? É, terça... Eu falei que ia lá no negócio, né? Aonde? Eu falei pro cara que ia lá no negócio do resort lá Não... Um parque só Um hot pit Não é isso? Tá Resort são os prédios É o que voa o que a gente tá aqui Não, a gente não vai no parque, então A gente vai no resort É, não é bem nada É do lado É do lado Vai poder entrar? Amor, é pra conhecer os decorados lá Opa A gente vai lá pra conhecer o decorado Como é o parque? É do lado do parque, né? Não, mas não é no parque É no parque Eu vou parar o carro dele Mas não vai ficar no parque Vai pro outro, não é? Que louco Pro resort Então, meu É só conhecer e sair Ah, tá Entendi Aí se fizer isso É só ganhar um brinde lá e o almoço Ah, gente, tá Deixa eu explicar A gente vai pro parque, sim Mas aí tem um resort que tá construindo É isso? Tem um resort que tá construindo Aí alguém daqui convidou A própria equipe do parque Convidou pra ir lá Pra, tipo, conhecer esse resort que tá fazendo Aí chega lá Mas pra tirar uma foto e tal Sabe, conhecer E aí se for lá Se for lá Aí a gente pode ganhar o almoço Lá mesmo Porque senão a gente ia ter que, tipo Ou pagar Ou voltar cedo pra almoçar aqui E aí não compensa, né? Então a gente ia ter que gastar com o almoço lá E na verdade não vai precisar gastar A gente vai tá com o almoço em quiso Ele falou que não paga estacionamento Aí sai, vem de carro, almoça e volta Então, mas aqui, por exemplo Você viu uma coisa que eu não vi? Traje de banho Lembra que eu falei? Não sei se pode Aí se não puder tem que ir Tem que subir Trocar Se rola na toalha Bolha não Bolha não Bolha não, bolha Ah, eu acabei de ver Não é não É, gente Cafézinho tomado com sucesso Barriguinha cheia Todo mundo, certo? Chloe Maria não queria tomar café Mas tomou, não foi, amor? Fala, o que que você comeu? Café Bolo Né? Comeu bolo Tomou um pouquinho Uma colherada de iogurte E o que que ela tomou suco, né? Tomou suco Não quis comer Não comeu, não Deu uma mordidinha Uma mordidinha de nada Eu vi lá, tava parecendo ratinha Sabe quando o rato morde a comida? É, eu olhei e falei Não, fui iludida E aí, gente Ela não tá muito de comer mesmo Mas é, é ansiedade, né amor? É ansiedade que ela tá pra ir logo É, o Jorge já tá se trocando Vou deixar pra trocá-la por último Por conta da fraldinha, sabe? Como não sei se vai vir alguma coisa preparada ali Aí como vai colocar a fraldinha de biquíni, né? Se colocar e ela fizer qualquer coisa Vai ser lindo Aí eu vou também me trocar Vou botar um biquininho Acho que eu vou botar hoje já o preto Preto ou rosa? O preto Hoje já vou de preto E... Passar um protetor Passar protetor Todo mundo passa protetor bonitinho, viu? Mozinho, você também Passa protetor certinho Ó, passa protetor Antes de sair É mais fácil Você vai passar protetor Você vai passar assim? Não, que eu Você vai Mocinho Eu vou passar pro Dino Cara de ser vergonha dela E é isso, gente Cuidar aqui Escovar o dentinho Passar um protetor Vou passar um... Feliz spray no meu cabelo Pra proteger do sol Como eu sei que vai molhar Eu vou... Vou pelo menos passar antes Sabe? Porque eu ia passar isso aqui Eu vou deixar o livinho pra passar Depois que molhar Esse aqui eu passo antes Pra não... Pra não entrar na piscina, né? Não ficar cheio de creme E é isso, bora lá Gente, vocês lembram que eu mostrei pra vocês Esse biquini aqui? Pois pronto Fui na loja trocar esse danadinho Porque o G ficou apertado Aí agora... Tô com o GG Tá bem melhor Nos seios não deu muita diferença não Mas embaixo deu Na calcinha assim, na lateral, deu Ok, né? Temos um buchinho Um quadrinho maior Quadril Quadril é ótimo Ó Ai, meu Deus Agora assim, ó O chão Mas ele é gostosinho Ele é pequeno atrás Mas é super bem Aqui, ó Pra vocês verem melhor Agora eu já vou passar um protetorzinho E aí eu já vou sair com a minha Saídinha já Daí que nós vamos ficar Partiu piscina Eu tô querendo falar praia Eu já vou falar Partiu praia Partiu piscina Tá ansiosa? Tá, né? Eita misericórdia Já não tô deixando um pedaço do carro ali atrás Uma lombadinha aqui nem a lombada não, viu? Não, você tem que ir devagar Tem um monte de garfo Ficando com a cintura aqui, ó É... Tamo indo lá, gente Coloca aí o endereço, moço Senão você vai ficar rodando Não era aqui, não? Porque ele falou Ó, esquerda Lá na avenida Ah, tá Tamo indo, gente Pro parquinho Pronto aqui Comprar antena aqui Coisinha também Amém Deus bençoe Só um pouquinho longe, né? É, um pouquinho, né? Tá um pouquinho assim Um pouquinho longe Mas tudo bem É... É isso, gente Vambora, né? Aproveitar o dia Aqui não tá uma bagunça de votação, né? Não Ó os papéis aí Você não vê a galera assim Mas é porque ali É perto do parque Eu acho que deve... Né? Os lugares onde vai estar Os negocinhos que vai... As escolas, sabe? Os pontos Sei lá também Não sei se é pelo horário também Vai saber se aqui tem escola, né? Ah, pronto Danoso Acho que tem menina É isso, gente Deixa eu gravar aqui um pouquinho Pra vocês verem Ó, que delicinha Acabamos de chegar aqui Ó, ó Ai, aqui é gostoso, hein? Pra botar ela pra brincar já, ó Aproveitar E vambora Gente, aqui é muito grande, né, amor? Mas agora? O ruim é que, tipo assim É confiável deixar as coisas assim Igual tá aqui, ó Pra gente ficar ali, por exemplo Entendeu? Oi, filha Aqui, amor Já vai pra água, já Tá? Ai, que gostoso, meu Deus Vai, pode ir? Um, dois, três e... Que delícia, mãe Tá gostando? Tá gostando? Sim, tô Tá gostando? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí ali na frente E aí 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 E aí